Fala pessoal, beleza? Vamos fazer uma chave de dobrar ferro aqui galera, nesse momento agora, porque essa aqui é a questão que esse ferro dessa vara aqui 5.6 aqui, ela é CA60, muito aço tá? Quebrando nessas curvaturas aqui ó, então a gente vai fazer uma mudança aqui. Pra fazer esse procedimento, eu tô usando aqui uma bloca de fura ferro, legítimo da Kivlin, e vou fazer uma bloca aqui provisória pra nós fazer o guiamento, porque também fura madrida mesmo, mas eu não quero tá usando, quero fazer uma bloca aqui pra vocês verem aqui, né, pra gente tá fazendo esse guiamento aí. Vou usar essa chapinha aqui, só pra nós fazer um comparativo aqui. Vou tirar esse pedacinho que já tá pequeno aqui já, galera, ó. E esse aqui que o homem não vai usar, ó. Lindo. A única bloca que eu compro aqui em casa mesmo, é só bloca mesmo de furar ferro. Furar madeira. Eu não uso comprar não, galera. Eu fabrico ela, sabe? Eu dou um jeito de fabricar ela aí. Não fica muito das bonitas não, mas dá pra guiar aqui. Vou me ler aqui. Pra ver que é coisa simples. Vê? Tem aquela... É daqui justo aqui, ó. Isso aqui é a marcação, ó. Meu Deus do céu. Isso. A marcação é a marcação dos estribos. Que já tava quebrando aí, ó. A gente vai colocar... Uma peça mais grossa aí agora. Vocês vai ver que só o tanto vai mudar. Ah, lembrando aí... Eu usei isso aqui. Eu arranjei isso aqui na oficina rocha. O amigo Hélio, né? Com o pai dele lá. Sou Hélio. Tentei comprar, não consegui. A lembrando, muito fina, viu? Precisava usar mais grossa um pouco. Mas a gente vai se ajeitar com essa aí mesmo. Até então é pra nós fazer teste. Se ficar legal... Sabendo que ficou legal aí, a gente vai... Tá comprando uma chapa aí. Ou então vamos nessa ilharia ver se vocês tem um pedaço. Se vocês querem vender um pedacinho pra nós. De metro, que seja um metro. Propuso comprar até um metro. Isso aqui não. Isso aqui não vem, não. Só vem três metros pra subir. Eu não quis questionar, não. Até então... Toda pessoa sabe, né? O que tá fazendo. Agora... Eu tava com uma chapinha de félio cortada aqui, pessoal. Tá no jeito que esperamos. Vamos ver se é essa aqui. Vocês podem ver, ó. Tirei a fina. Pra colocar a mais grossa. Tá vendo? Vamos ver agora que vai ter uma mudança. Ó. Eu vou ter que... Ver como é que vai ficar aqui agora. Mais uma vez, trocar a bloca aqui. Você já observou, pessoal, que a bloca pra furar madeira, você não precisa comprar, não. Você pode fazer de prego. Você pode fazer de vergalhão. Agora, de furar a ferro, não tem jeito, viu? Essa aqui, infelizmente, eu não dou conta de fabricar ela não. Eu tenho vídeos antiguíssimos ensinando a fazer essa mesma bloca. Acho que o pessoal já viu eu furando vídeo, furando com motosserra, ante... Até morão, né? Um arão liso. Não sei se vocês já lembram. Arão liso. Vamos ver aqui com a poção. A poção tem que ser essa aqui, ó. Esse aqui, esse regula aqui, ó. Vou amar lento um pouco, ó. Ó. Ó, ó. olha só o pé para ver aqui ó um pouco longo tá vendo aqui ó o que é isso aqui que nós tem que chegar quer ver é complicado que você tá usando que você toma furadeira só se tivesse duas curadeiras que já vinha com furo lateral aí ó não precisava colocar outra bloca né só mais um recalque aqui só e aí e aí e aí e aí e aí Então tem que medir aqui, galera. Eu não sei dizer se vai ficar longe, olha como a gente tá fazendo teste, né, a gente tá fazendo teste ainda, vamos ver de qual é aqui, vou levar pra furar aqui, eu tenho que comentar aqui a velocidade. Vocês observando aí, pode dizer, tá pronto já aí, né, agora a nova chave aí com a saída aqui de 3 oitava aqui, ó, de 5,16. Isso aí que eu tô fazendo é só pra evitar, evitar os ferros quebrarem no canto aqui, ó, porque esse aço aqui é o CA-60, é um aço muito resistente nesse estribu aqui, então quando ele vê uma curva muito fechada, ele muitas vezes esquenta e quebra aqui, dá uma trincada aqui, ó, vamos ver como é que ficou aí. É isso. Vou fazer o primeiro aqui pra ver se teve alguma mudança, ou ficou a mesma coisa, ou se não teve sentido, ou se tem que fazer algumas reajustes aí também, né, no furo aqui também, tem que ver isso também. Ó. E já dá pra ver que a curva ficou mais alongada, tá vendo? Ó. Não sei se dá pra vocês verem o olho nu. Não sei se dá pra vocês verem o olho nu. Uma curva tá mais alongada que a outra. Essa aqui, essa aqui tá mais fechada, deixa eu levar mais perto pra vocês verem, então. Deixa eu ver pra vocês verem aqui. Ó. Essa de baixo aqui é a que eu tô fazendo agora, ó. Ó. Uma curva, essa de cima, você pode ver que a de cima tá fechada, tá vendo? O ângulo tá mais fechado. Esse aqui tá com o ângulo mais aberto. Então quer dizer, então melhorou muito, porque essa aqui tava trincando muito, essa aqui vai se caso quebrar, vai ser uma coincidência, tá vendo? Então essa é a dica que eu vejo. Ou seja, é a questão que eu parei a obra aí, o serviço, pra mim tá comprando essa, comprar, mas não consegui comprar, mas consegui, né, arranjar essa chapa aqui mais inferior um pouquinho, o que vai nós fazer nossos trabalhos aqui, ó. E perceba, galera, que o ferro aqui, ó. E eu não sei porquê, porque a dobra aqui é com a dobradona aqui do 3 de oitavo aqui, ó. A curva, ela desce macia, tá vendo, ó. Bem diferente. Bem diferente. Até o quinado aqui, ó. Até o quinado aqui é diferente, ó. Bem diferente, mas diferente mesmo, ó. Ó, tá vendo? Ó, é isso que eu digo. Essa é a dica, né, que eu deixo pra vocês. A gente sempre tá tentando melhorar, pessoal. Sempre tentando melhorar, porque você faz um serviço de qualidade, né, e dá gosto. Ó. Aqui agora, o perigo de ferro que eu quero cortar, quebrar aqui, ó. Você não vai ter aquela dor de cabeça mais no sentido do juízo. Muitas vezes, ah, José, mas eu fiz lá em casa e não quebrou. Não quebrou não, mas ficou tudo trincado. O que adianta? Ficou tudo assim, tirando assim a força da peça. Ficou uma coisa linda. Vocês podem ver pros estribos que a gente compra, a gente compra eles prontos. Eles praticamente, eles vêm quase redondos assim, ó. Quais uma bola de futebol. Ó. O que eu preciso corrigir aqui é o furo aqui na peça, vai trabalhar aqui. É só isso que eu tô conseguindo corrigir, que eu tô percebendo aqui. Tem que ficar mais justo com um pouquinho, ó. Ó. Porque o que vai fazer a diferença, essa peça aqui, ó. Ela sendo mais grossa, ela não vai deixar, né, ela não vai dar trabalho aí pra poder dar prejuízo. Ó. Até pra dobrar, eu percebi que não preciso colocar aquela força mais. O ferro, a gente percebe que o ferro não ringe, né. Ele não ringe pra quebrar que nem antes. Ó. Fica uma coisa mais linda. O estriba fica totalmente diferenciado. Pessoal, com mais isso aí, fica a dica pra vocês. Quem gostou já sabe. Deixa os likes no vídeo aí. Compartilha pra galera aí, beleza? Tamo junto.